Música Fala galera, eu sou o Sméagol de volta aqui do Oi Noites Cariocas no Pirmauá Mas peraí, que esquisito, Noites Cariocas não, agora Tardes Cariocas É, o Pirmauá com esse visual maravilhoso, porque todo domingo agora vai ter o Tardes Cariocas É, hoje o Roger recebe os convidados, Betty Carvalho e Jorge Aragão É o samba aqui no Pirmauá Vamos ver o que o Roger tem pra gente nesse show, vem com o Sméagol Vem no clima do samba Música O cara aqui no Rio de Janeiro arrebenta, a mulherada fã pra caramba, o show é irado Mas dá uma panorâmica aí pra galera do Brasil todo aí, que tá conhecendo teu trabalho agora Como é que é o Roger, define o som do Roger mais ou menos aí, como é que tá essa banda maravilhosa aí Alô Brasil, eu sou brasileiro né, Brasil total, balanço, samba Uma alegria poder estar tocando aqui nesse cenário maravilhoso Oi Noites Cariocas, olha essa rapaziada maravilhosa Uns convidados que não precisam nem dispensam a apresentação, Betty Carvalho, Jorge Aragão Acho que o Arlindo tá vindo aí, né, Arlindo Cruz também vai dar uma fala É uma noite maravilhosa né, é uma tarde, tarde maravilhosa Visual aqui do Pierre Mauá, aqui tem tudo a ver né, meu irmão Fim de tarde, domingão, a galera mais tranquila, vem curtir o showzinho Eu já tinha tocado também, né, aqui no Oi, lá no Noites Cariocas E tava na dúvida se era tão bom Pô, mas tem uma volta aqui, acho isso aqui maravilhoso, não tá perdendo nada Esse visual aqui da Baía de Guanabara tá lindo Rio de Niterói, pá Tem uns transatlânticos ali atrás, né, parece um prédio, né, meu irmão É bonitão Matrão, fala daqui E aqui, fala um pouco aí do Brasil em Brasa aí, o CD, como é que é o som Como é que foi produtor, como é que produziu, como é que rolou Como é que tá, vai ter um pouco dele aqui hoje Você vai apresentar o que pra galera aí que hoje tem esse lance do samba Então, Brasil em Brasa Hoje a gente vai fazer, foi o que o Marcelinho Moreira falou, né, o baile do Roger É ou não é, Marcelinho? Baile do Roger, que hoje vai ser uma coisa meio show baile Que a gente vai fazer uma coisa, com músicas do Brasil em Brasa Com também músicas do CD antigo, que era o meu nome, que era o Roger Tudo emendado, só balança, porque tudo é, o ritmo, né, o pessoal dançar, pra balançar Depois a gente vai ter uma cancha da Beth e do Jorge Aragão Mas o CD, eu gosto muito desse, é o CD que eu mais gosto Meu CD que eu mais curto, assim, curto de ouvir, de botar assim pra ouvir Maravilha, olha aqui, agora tem uma coisa que vocês não sabem Que além do Roger ser um grande músico de Monchê, tem uma equipe maravilhosa, a banda sensacional O cara é bola, porque o Planet Globo, lá o time dos artistas, ele é o 10 E eles foram lá na Rússia e foram campeão do mundo, Copa do Mundo dos Artistas Então ele agora é campeão do mundo, tem que respeitar E eu soube que tu carregava aqueles caras todos Marcos Palmeirinha, era do Moscova, era de Tomate Aqueles, os globais todos, e quem carregava o piano, era a galera da música aí, o Camisa 10 Fala aí, Rodrigo Olha só Que fácil, que fácil Olha só, Camisa 10, não que a Camisa 10 era do filho do Zico, filho do homem Então a gente não pode falar nada Mas o Maestro ali, o Maestro Quem tem a Camisa 11, pô, mas já que você falou, eu posso falar, né Porque tu carregava o time Que era, ó, Roger e mais 10, foi o que me falaram Eu vi o vídeo lá, eu vi no Sport TV lá o vídeo Não, mas eu fui o artinheiro, representei, é, representei, fui pra galera Tem que ter um homem gol front man, tem que ter um que balar e decide Não, mas o time tá bem armado, tá bonito, tá armado, tá legal O Marquinho Palmeira toca legal, não erra, erra pouco, joga bem O Du tá meio machucado, mas também maneiro, o Bruno também toca bola legal Pô, a gente Gonçalves, a preleção do Gonçalves, o negócio até chorou lá com o Gonçalves Gonçalves, campeão E Hernani, né, que pô, Hernani é o crack, né, Hernani? Hernani não é, hein, Rona? Hernani, todo... Não, esquece aí, aí não Olha aí Olha que coisa ruim do Hernani Hernani é nosso, crack, joga pelada com a gente Sempre ensinando, rapaziada Aqui, parceiro, parabéns, campeão do mundo A banda nota 10, parabéns aí, bom show, arrebenta Roger recebe convidado, o samba vai bombar aí, meu irmão Jorge Aragão, Beto Cavana, o negócio tá esquentando aí Bom show aí, bom show que eu não vou sufocar mais não Valeu, parceiro Olha aqui, meu irmão, esse aqui é Oi Tardes Carioca, é fim de tarde, é uma outra vibe, a galera tranquila, é um domingão E os artistas estão aqui também, meu amigo filho de Francisco aqui Não aguenta mais, né, com o Pedro Bandeira, o filme fosse certo O cara é bom ator, valeu Bom, tamo aí prestigiando o nosso atacante, Roger, que joga no nosso time, goleador Tamo aqui, fazendo parte Apresenta os amigos aqui, o time dos artistas Eu, Daniel Hertal, atacante também, metedor de gol Gabriel Canella, joga no gol, Bonero É, joga no gol Obrigado de Martins Que joga no... marcando o Alan, Alambrado Ah, o Alan E o nosso preparador físico lá atrás, Paulão Olha só Eu vou, volta aqui, vem aqui Eu vou colocar esses caras aqui, irmão Porque o cara é feio, eu vou passar de peixe piloto Porque eu falo com os artistas aqui Os caras são da novela, são... Pega a mulher pra caralho, eu fico por aqui, beleza? Então segue aí, vai pro show do Roger Oi Tardes Cariocas E hoje, pô, e Bete Carvalho Até Bete Carvalho tá aqui nessa festa aqui, é um luxo aqui no Pierre Mauá E o samba aqui agora tá na... O samba sempre tá na moda, mas tá demais agora Agora na Zona Sul, na Barra, na Lapa Os Mauricinhos, os Patricinhos, o samba agora tá aí todos É bom isso, né? Acho maravilhoso, é, o samba tá sempre... Tá sempre na moda E vem fazer o showzinho com o Roger aqui Gostou do visual aqui no Pierre Mauá Um clima bacana Maravilha, né? Isso aqui é tudo de bom Rio de Janeiro é tudo de bom Essa garotada nova aí, essa geração nova aí É o D2, é o Roger, a galera Todo mundo indo beber lá no samba, né? O samba, o Jorge Aragão, tá todo mundo junto aí As Lindo Cruz, todo mundo tocando com essa moleca Isso é bacana Isso é maravilhoso, né? O samba, ele congrega Congrega e ele também representa o país, né? Você quando vai pra fora do Brasil Se você não cantar um samba Você não tá representando o Brasil Então eu acho que a rapaziada... Caiu a ficha da rapaziada E tá todo mundo caindo dentro do samba Isso aí, o Bete Carvalho Parada fina aqui no Oi Noite Nós as várias cantoras da música brasileira Obrigado, vamos curtir o show Vamos ver o show E aí, curtiu o showzinho? Que isso, o Roger com a galera do samba Aí, demais Esse é o Oi Noites Cariocas Aqui no Pierre Mauá A festa mais charmosa do Rio Semana que vem tem mais É, Nat Rutz Roupa Nova E Tony Garrido E o Smigo tá aqui também Vem pro Smigo Vem, vem Vem pro Oi Noite Vem pro Oi Noite Cariocas 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 Obrigado.